Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Vitor Hugo aí. Hoje um vídeo bem rápido, tá pessoal? Sobre mais um vídeo aí, faz muito tempo que eu não posto, sobre o consumo de combustível da Hyundai X35 Flex 2.0, ano 2015, tá? Consumo de estrada, tá pessoal? Mas de certa forma um consumo misto. Saí do noroeste do Rio Grande do Sul, via BR386, né? Sentido Porto Alegre, aí acessamos Freeway, sentido litoral, aí entramos, andamos um pouco de trânsito urbano na região de Tramandaí, aí voltamos, de novo pegamos a Freeway, passamos Porto Alegre, aí acessamos a BR116 pra vir a sentido litoral sul, né? Aqui na Praia do Cassino, cidade de Rio Grande. E aí, deixa eu mostrar pra vocês, a gente tá com rodados, né? Desde sair de casa, com, neste momento, 981 quilômetros, tá? Vocês estão vendo que o trip total tá em 86,716, vocês estão vendo que a gente tá rodando aqui dentro da cidade de Rio Grande. O tanque já baixou de meio aí, tá se aproximando, né? Pra terminar. A gente vai rodar mais um pouco, vai pegar um pouco de trânsito urbano, né? Pra vocês terem uma ideia. E aí depois eu vou abastecer e fazer a média geral, então. Claro que predominantemente 90% de estrada, tá? Não exagerei, mas também não andamos devagar pra fazer média. Então, espero que esse vídeo sirva aí de referência pra quem tem curiosidade de ver o consumo da X35. Um vídeo mais atual, né? 2023, um vídeo fresquinho, quentinho aí sobre o consumo de estrada da X35, né? Motor 2.0, 16 válvulas flex, aspirado, 178 cavalos no álcool, 168 na gasolina. Tem um desempenho bom, né? Pra ser um carro grande e pesado, câmbio automático, 3 marchas. Então, vamos na sequência aí, eu vou abastecer, né? Pegar todas as notinhas de abastecimento anteriores que já foram feitas. E aí fazer o cálculo aí dos litros pela quilometragem. Aí a gente faz um vídeo mais atual aí do consumo da X35, beleza? Então, acompanha o vídeo na sequência aí. Tá aí, ó pessoal. Completamos agora 1.030 quilômetros. Ó, o odômetro total 86, 764. Vocês estão vendo o tanque cheio que eu vou encher. E aí na sequência eu vou pegar a notinha ali e calcular os 3 abastecimentos que eu fiz nesses 1.030 quilômetros. Aí vamos calcular aí a média de consumo aí. Bom pessoal, então tá aí. Eu saí da minha cidade, né? Três passos do Rio Grande do Sul com o tanque cheio até na boca. Aí a gente andou até na cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul, né? Paramos pra fazer um lanche lá. Andei perto, acho que menos de 200 quilômetros, né? Uns 180 quilômetros mais ou menos. Aí a gente completou o tanque. Deu aqui 16.62 litros, tá? Depois a gente foi em sentido litoral até na cidade de Tramandaí, tá? Depois lá na hora de sair Tramandaí, então a gente completou o tanque novamente, né? Ali acho que eu tinha andado já em torno de 570 quilômetros aproximadamente, tá? Aí a gente colocou 32.66 litros. E aí hoje, agora na data que eu tô gravando esse vídeo, vamos ver se tem a data na notinha aqui, ó. 23 de 1 de 2023, tá? Aí a gente, só que a gente já andou aqui pela cidade de Rio. Viemos até Rio Grande, né? Passamos Porto Alegre, voltamos pela Freeway, passamos Porto Alegre. Aí a gente acessou a 116. Chegamos até Pelotas, depois Rio Grande. E, então agora a gente foi na Praia do Cassino, fomos no centro agora conhecer museus, mercado público, catedrais, assim, alguns pontos históricos de Rio Grande. Então eu peguei um pouco de trajeto urbano aqui também, tá? Mas a média geralzona. A gente tem trajeto urbano lá em Tramandaí e aqui em Rio Grande. E aí eu somei tudo na abastecida. Acho que deu, a bomba dele parou nos 100 reais. Aí ele continuou abastecendo. Então foi duas abastecidas aqui, ó. Uma de 19 e outra de 18 litros. E o total, tá? Somando aqui, ó, 16 e uns quebrados, mais 32,66, mais 19,26, mais 18,17. Totalizou 86,72 litros com 1.030 km, média de 11,87, né, pessoal? Olha aqui, para ser um carro grande, mais de 1.500 kg, né? Carro pesado, com motor 2.0, câmbio automático e tal. A gente tem dois adultos, duas crianças, carregado de bagagem. Nossa, uma média de 11,87, né? Contando trajetos urbanos. Então, no meu ponto de vista, muito bom, né? Então, aqui é média real aí com gasolina, né, pessoal? Lembrando que o carro é flex, mas esse consumo de combustível é feito somente com gasolina aditivada, tá? Beleza? Então, espero que o vídeo tenha ajudado você aí, que pesquisou, que veio olhar esse vídeo para saber a média de combustível. Então, você sabe a situação, né? O contexto que foi feito o consumo. Claro, 90% estrada, pessoal, e 10% uso urbano no litoral, né? Aí tem essa média aí, 11,87 na X35, beleza, pessoal? Então, isso aí, se esse vídeo foi útil, dá o like, não custa nada para você que está assistindo, mas para nós aqui no YouTube que produzimos esse conteúdo ajuda bastante. Se inscreve no canal para receber mais conteúdos, né, pessoal? Eu só tenho aqui no canal conteúdo falando sobre carro. Dica de manutenção automotiva, né? As manutenções que a gente faz no carro em casa, avaliações, consumo, pontos positivos e negativos. Tem vídeos de projetos nos carros antigos que eu tenho no canal também. Então, é só vídeo legal falando sobre carro, né? Pelo menos umas duas vezes por semana tem vídeo novo. Então, você pode se inscrever. Tem o nosso Instagram, vitor.ugo.royer e o nosso grupo no Facebook também, Grupo Canal Vitor Hugo. Você pesquisa lá no Facebook. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Dá para sempre acompanhar, então, aí aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até no próximo vídeo falando sobre carro. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho